Neste final de semana, assista a reapresentação do Frente a Frente com o governador José Ivo Sartori. O senhor se elegeu com o slogan O Gringo que Faz. O que o gringo fez até agora? Eu fiz aquilo que precisava ser feito, mudar o papel do Estado. É a Previdência, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias com aumento de 3%, Orçamento com aumento de 3%, isso é mostrar e fazer uma coisa verdadeira, uma coisa real. Tem que plantar, se você quiser colher, tem que plantar. Frente a Frente, domingo, 11 da noite.